O menor tem o nome do primeiro Que chegou e deu pra muito mais riquezas Que tanto brilhou os teus caminhos E sempre preservou as belezas O progresso por aqui O menor é a razão de viver O teu nome tem história Blumenau nunca vou te esquecer O teu nome tem história Blumenau nunca vou te esquecer A Blumenau que a gente ama Merece um futuro melhor Incerteza, indecisão, mas saiba que nós não estamos sós A esperança tem nome, vamos voltar a crescer A gente quer alguém com força e coragem Um líder de verdade Que devolva orgulho pra essa cidade Blumenau bate forte, juntos em um só coração E tá pedindo o João É 25 que eu quero Vamos voltar a crescer O João sabe, ele fez O povo tem alguém em quem acreditar Trabalha duro, realiza e tem um brilho no olhar Que sente orgulho da cidade que governa Que resolve, que conversa e busca sempre inovar Oh, 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 Napoleão, a cidade sempre à frente com inovação Oh, 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 Napoleão, quarenta e cinco é com penal no coração Só em equipe pro trabalho evoluir, ter sentido transparente tem o dom de reunir Olho no olho a gente pode confiar, oh, Napoleão, Mário e a cidade a prosperar Oh, 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 Napoleão, a cidade sempre à frente com inovação Oh, 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 Napoleão, quarenta e cinco é com penal no coração Determinado e sempre correto, de origem simples e de tradição Mário foi sempre um homem de valores, carrega vulnerável no coração Coragem pra fazer, é Mário, é do trabalho, é Mário Se entrega vulnerável de peito aberto, Mário e Maria do Zenal que é o certo Uma vida justa e de conquistas, vencendo um desafio por vez A cidade quer esse líder valente, trabalhando junto com a gente Coragem pra fazer, é Mário, é do trabalho, é Mário Se entrega vulnerável de peito aberto, Mário e Maria do Zenal que é o certo Coragem pra fazer, é Mário, é do trabalho, é Mário Se entrega vulnerável de peito aberto, Mário e Maria do Zenal que é o certo Coragem pra fazer, é Mário Legenda por Sônia Ruberti